Loja cheia é sinal de sucesso, já inaugurou aqui em Rolim de Moura Starline, acessórios, capinhas e muito mais. A loja está completa, muito bonita, com um designer totalmente diferente esperando por você. A inauguração aconteceu hoje pela manhã e os 50 primeiros clientes que passaram por aqui já trocaram a película do celular totalmente de graça, gente. Uma loja que já chegou chegando, chegou para ficar. E agora a gente vai conversar com a Leide, a Leide junto com o Ricardo é quem está trazendo esse novo empreendimento no município de Rolim de Moura, trazendo novos empregos e também oportunidades. E olha, eles estão com a expectativa lá em cima justamente porque realmente a loja é um sucesso. Expectativa mil, expectativa superada. Se você não vê ainda, venha conferir as novidades da Starline, capinhas, eletrônicos e acessórios. O melhor você encontra aqui. E realmente é o melhor, a melhor qualidade. Então não falte, venha conferir. A loja é super climatizada para melhor atender o cliente. Tem o café da manhã, os pastelzinhos ali, refrigerante, suco para receber todos os clientes. Então se você não vê ainda, venha conferir. Estamos aguardando vocês. A loja foi feita com muito carinho. A gente vê mobílias muito bem produzidas, as cores. É tudo isso pensando no cliente. Isso, tudo isso pensando no cliente. É uma visão que o cliente tem, né? É tudo pensando no cliente, né? Na comodidade. É pensado nos mínimos detalhes para melhor atender. Agora o pessoal pode vir durante a semana, está fazendo a visitação. A loja vai ter um horário de atendimento diferenciado, né, Leide? Sim, então, nós vamos abrir a semana toda, inclusive no domingo. De segunda a sexta até as oito horas da noite. No sábado até as seis. Alguns dias a gente pode ficar até mais tarde, né? Para aquele cliente vir visitar a gente. No domingo também vai ser o dia todo. Então não tem como perder mesmo. Venha todos. E para o cliente que precisar de assistência técnica, também pode vir para a Starline. Isso, assistência técnica com os melhores profissionais. Peças de primeira linha, com garantia depois, né, garantia na peça que foi trocada. Para o cliente sair bem satisfeito. Então não perca. A Starline está localizada na Avenida Norte Sul, 584, ao lado da Conquista Moda e frente à Central Modas. Então não perca. Venha conferir. Já agradeço aqui a Leide, o Ricardo, né, pela confiança do nosso trabalho, entregar aqui para ele esses móveis, né. E a gente fez com o maior carinho, né, e vim aqui, né, para poder estar prestigiando ele, desejando todo sucesso para ele aqui na nova loja dele. O que você achou da inauguração e também da aceitação do público? Ah, ficou muito bacana. Como vocês podem ver, a loja está cheia, né, e está muito bacana. O que você achou da nova loja dele? O que você achou da nova loja dele? O que você achou da nova?